Fala rapaziada, configuração de controle na área pra vocês hoje Novo vídeo do canal vai ser pra galera poder tirar aquelas dúvidas De como a gente usa as nossas configurações em game Se é defesa avançada, se é defesa tática Quantas barrinhas a gente usa na troca de seta E eu vou trazer tudo pra vocês aqui agora sem nenhuma dificuldade galera Sim, muito simples a nossa configuração de controle e eu espero te ajudar Antes disso eu já queria te pedir, se você puder, dá aquele apoio pra gente Deixe seu like, inscreve nosso canal e também acione o sininho E é lógico deixar aquele convite Vem conhecer a nossa live lá na roxinha Danilo Farias Fute Vai tá tudo na descrição do vídeo pra vocês Lembrando pessoal, que para a configuração de controle de vocês ficarem salvas Vocês precisam sair do Ultimate Team Vocês vão aqui na engrenagenzinha E faz por aqui rapaziada Se vocês fizerem dentro de alguma partida Ou por lá dentro do Ultimate Team Com certeza quando começar a outra partida A configuração vai tá zerada de novo Então você vai na engrenagenzinha Vem configurações Opções de jogo E aqui vai ser onde a gente equilibra tudo do time Se usa defesa avançada Se usa defesa tática E também se vocês quiserem que eu faça um vídeo Explicando sobre defesa tática Ou defesa avançada Deixa nos comentários aí Que vai fortalecer demais, beleza? Então vamos lá Na primeira definição aqui a gente usa a parte competitiva Porque sempre dentro do Ultimate Team lá Food Champions, o que for Vai tá sempre na parte competitiva Assistência e finalizações A gente mantém assistido Finalização calibrada, sim Aí a gente vem Assistência de bolas enfiadas Semi Bola enfiada por cobertura Semi Assistência de passe rasteiro Assistido Assistência no cruzamento Assistido Assistência no passe por cima Assistido Travar receptor do passe Tarde Aqui é onde Você pode ter uma dúvida E mudar Tem uma galera que usa No início da animação E tem uma galera que usa Tarde Força completa Poucas vezes eu vi alguém usar Tá? E eu vou explicar a vocês Qual a diferença nisso aqui Quando você usa Travar receptor do passe Tarde O que acontece Você apertou pra dar o passe Até o jogador fazer aquela animação E tocar na bola Você consegue mudar a direção No analógico Se você estiver jogando com muito delay Pode acontecer De você apertar E já tá Na hora que você Aperta pra tocar pro lateral Você já faz o comando no dedo aqui Como se fosse girar o lateral E nesse meio tempo O jogador atrasa Tocar na bola E o passe sai pra outro lugar Então Se você estiver jogando com muito delay Testa o início da animação Porque você apertou Não tem como voltar mais Se você migou no cara E apertou Não dá tempo Mas é aquela Escolha sua Beleza? Então eu tô usando Tarde Acessibilidade do passe Preciso Eu uso normal Aqui na assistência Pra afastar a bola A gente tá usando direcional Defesa Eu tô usando avançada Tá? Avançada Eu decido Se eu quero dar bote Ou se eu quero dar jogo de corpo No adversário Então como eu disse Se você tiver dúvida Sobre a defesa tática avançada Deixe nos comentários Que eu trago um vídeo Explicando sobre isso Assistência no bloqueio do passe A gente deixa sim Troca automática Eu uso bolas aéreas E rebotes Por que galera? Eu tô usando bolas aéreas E rebotes Por causa do IFC 24 Ter muito cruzamento O pessoal antigamente A gente usava apenas rebotes Por que? Às vezes via um cruzamento Na segunda trave E a sua seta Já trocava sozinha E com isso Às vezes o adversário Fazia outra jogada E te atrapalhava Então a gente usava apenas rebotes Porque nesse meio tempo Que ele ia fazer o cruzamento Na área A gente já conseguia selecionar O jogador Que ia estar perto Pra poder marcar Como o IFC 24 Tá tendo muita jogada De cruzamento E tal E a galera Tá escorando muito Eu tô usando a bolas aéreas E rebotes Pra gente poder Ter um auxílio Na troca automática Assistência de movimentação Eu mantenho baixa Troca no controle direito A gente deixa clássico Relativo ao atleta A referência de troca direito E na sensibilidade de controle Eu tô usando 3 Troca de atleta próximo A troca do L1 Aqui da mão esquerda Onde a gente troca no botão Eu tô deixando mais perto da bola Isso aqui tá me ajudando muito Eu usava clássica E quando eu budei Pra mais perto da bola Melhorou bem a troca de seta A gente troca no analógico Mas também Usa o recurso da troca do botão Travar atleta É o player lock A gente deixa sim Troca de ícone Eu tenho a referência Do segundo íconezinho ali Pra eu poder fazer a marcação dupla E algumas coisas Então eu também deixo sim Condução orbital Condução orbital Eu tô usando não, pessoal Quando tava com sim Eu senti que meus jogadores Estavam meio que patinando Escorregando em game Então Dessa vez eu tô usando A condução orbital Não Assistência pra defesa Semi Pique analógico Pique analógico Você que corre no R2 Consegue usar O pique analógico de boa Porque o R2 é gatilho E o R1 é botão Então quem corre no R1 Não tem Pode ativar o pique analógico Ou não Não vai conseguir fazer Com que você consiga Diminuir a velocidade Ou Meio que Tá correndo Solta um pouquinho o botão Seu jogador corre menos um pouquinho Que é o que o pique analógico faz Você consegue controlar A velocidade do seu jogador Então Pra quem corre no R2 Normal Consegue Deixar sim Se quiser Vai usar o pique analógico Quem corre no R1 Não tem como Então E eu particularmente Não curto Tô usando não no pique analógico Efeito gatilho Eu deixo não Resposta de vibração não E assim É a nossa configuração De controle Beleza? Então Espero poder te ajudar Se eu te ajudei Deixa o seu like Teste aí pra gente Também deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês queiram Que a gente venha estar trazendo Então como sempre Vou lembrar vocês aqui Estamos fazendo live Lá na roxinha A partir das 19 horas E aqui No Youtube Tem vídeo Todos os dias Às 18 horas Então muita coisa legal Tá acontecendo As outras redes sociais Tem conteúdos diários Então muito obrigado a todo mundo Quem puder Segue a gente aí O link tá na descrição Vai fortalecer demais Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.